Sobrenatural Capítulo 66 Um confronto na Índia Ano 1954 Partindo da Grécia, William Branagh voou a Riard, capital da Arábia Saudita, onde ele encontrou o barão Von Bomberg para um jantar com o rei Saud. A Arábia Saudita é um país estritamente muçulmano com leis contra o cristianismo, então não haveria reuniões ali. Voando à Índia, ele aterrizou em Bombaim durante a quarta semana de setembro de 1954 e foi saudado por dúzias de missionários cristãos e líderes de igrejas. O arcebispo da Igreja Metodista da Índia disse a ele Senhor Brana, eu espero que você não esteja vindo como missionário. Sabemos mais acerca da Bíblia do que vocês americanos. Além disso, este é um livro oriental. São Tomé pregou o Evangelho aqui há mil e novecentos anos atrás, mas ouvimos que Deus tem te dado um dom que faz a Bíblia viver novamente. Isto é o que nós queremos ver. Certamente, Bill respondeu, Eu quero mostrar ao seu povo que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Embora a ele tivesse sido dito que Bombaim era superpovoado de pessoas pobres, ele não estava preparado para a constante comoção que via em todos os lugares. Pessoas se empurrando nas calçadas, se espremendo tanto nas ruas, em seu táxi, com a buzina ressoando. Tinha que andar em zigue-zague constantemente para passar por elas. O cabelo e pele negros predominavam. Alguma destas pessoas parecia até mais escuras do que os negros da África. Todos eram magros e nenhum deles usava sapato. Muitas mulheres estavam completamente vestidas em tradicionais sares, enquanto muitos homens usavam somente tangas. As variedades abundavam. O intérprete de Bíblia apontou aos certos grupos étnicos. Um, cinque de barba negra, usava um turbante e uma longa faca em sua faixa. Um monge místico, bengali, usava um traje laranja. Um sufis muçulmano estava todo coberto de branco e exibia o cavanhaque. Um tamil do sul guiava um enfesado porco em uma correia atada em um buraco na orelha do porco. Um fakir estava sentado com seus braços e pernas cruzados em uma posição de yoga. Um parce, adorador do fogo, curvava-se em frente a um pequeno altar colocado na calçada. Um jainista usava uma máscara em sua boca para evitar que ele acidentalmente engolisse um inseto, o que ele queria ser assassinato. Além destes, Bíblia viu incontáveis mendigos, camelôs, fakirs, monges e comerciantes. Galinhas, cabras e vacas brâmanes vagavam livremente. A sujeira nas ruas era repugnante. O lixo era empinhado em todos os lugares e apodrecia e cheirava mal no calor da umidade. E havia no meio ninhada de baratas, moscas, mosquitos, ratos, doenças e desesperança. Os edifícios de dez andares pareciam como se fossem cair a qualquer minuto. Um missionário disse a Bíblia que estas estruturas inconsistentes abrigavam uma das maiores concentrações da humanidade na Terra. Em algumas partes de Bombaim, a densidade populacional era tão alta quanto 200 mil pessoas por 1.600 metros quadrados. Bíblia tinha crescido na pobreza e tinha visto muita pobreza entre as pessoas negras na América do Sul e África. Todavia, nunca antes ele tinha visto as pessoas tão destituídas como estas, mendigos com corpos estendidos, esperando conseguir uma única rúpia para comprar 200 gramas de arroz, comida suficiente por três dias, famílias inteiras que não tinham para onde ir, estavam acampados ao lado das ruas. Eles tinham lugar na calçada que eles consideravam o lugar deles e era ali onde eles dormiam, enquanto pedestres caminhavam ao redor ou pisavam neles. O missionário cristão explicou a Bíblia que a Índia tinha ganhado sua liberdade da Grã-Bretanha poucos anos antes. A rápida perda do apoio britânico tinha deixado este gigante país na pobreza. Cultivar comida suficiente para alimentar sua população de 400 milhões de pessoas era um desafio significante para o governo da Índia. A fome atormentava o estômago de milhões de indianos diariamente. Bíblia pôde ver isto com seus olhos, especialmente os mendigos, como o leproso segurando uma taça entre dois tocos brancos que uma vez eram mãos, e o menino com elefantíase, que estava arrastando o gigantesco pé que parecia como o toco de uma árvore. Depois de fazer o check-in no hotel, Tahao Mal, Bíblia foi levado para um jantar com o prefeito de Bombaim, e outros oficiais do governo, incluindo o primeiro ministro da Índia, Jawaharyal Nerun, um erudito que falava o inglês perfeitamente. Durante a refeição deles, Nerun olhou seu convidado e disse, Senhor Brana, eu creio que você está doente. Bíblia olhou abaixo a sua tigela de pé de ovelha cozida com arroz e temperado com azeite de oliva. Isto parecia tão sem gosto que ele sentiu ânsia de vômito. Educadamente, ele respondeu, eu penso que apenas a comida. É diferente do que costumo comer. Nerun não ficou convencido. Quando Bíblia voltou ao seu hotel, ele encontrou o médico pessoal de Nerun, esperando para examiná-lo. Tudo parecia bem até o doutor checar sua pressão sanguínea. Senhor Brana, você está sentindo cansado demais? Sim, senhor, eu estou. Por quê? O que há de errado comigo? Sua pressão está perigosamente baixa, de fato. Está baixa demais e não vejo como você ainda está vivo. Eu te aconselho a voltar à América tão rápido quanto possível e consultar seu médico. Eu tenho duas reuniões em Bombaí, ele respondeu cansadamente. Então posso ir direto para casa. Na noite seguinte, seus patrocinadores o levaram a uma enorme igreja episcopal para sua primeira reunião. O governo não permitia que ele tivesse reuniões ao ar aberto, porque eles não poderiam garantir sua segurança. Em janeiro, um evangelista da América, a senhora Dold, tinha vindo à Índia e conduzido algumas reuniões ao ar aberto nos limites de Bombaí. Ela se dizia uma cristã que pregava a cura divina, mas ela colocava ênfase demais em dinheiro. Quando ela tentou coletar uma oferta das pessoas pobres na audiência, uma revolta começou. A senhora Dold levou uma tijolada e ficou inconsciente. As duas pessoas foram apunhaladas até a morte. A memória deste fiasco ainda está nas mentes dos oficiais da cidade. Agora a Bíblia entendia porque o Senhor lhe dissera para adiar sua viagem até setembro. A igreja episcopal onde ele teria suas reuniões era gigantesca. Podia suportar milhares de pessoas no santuário, com lugar suficiente nos arredores da igreja para vinte vezes mais esta quantidade. Além disto, alto-falantes foram colocados a muitas quadras ao longo de cada rua próximo da igreja. Assim, a transbordante multidão podia ouvir o culto. Centenas de pastores cristãos e missionários em Bombaim e nas áreas aos arredores estavam cooperando para promover estas reuniões. Este fato, acoplado com a fama mundial de Willian Brana, arrastou uma multidão que o prefeito estimou ser de quinhentos mil homens, mulheres e crianças. Não havia maneira de se ter certeza, mas Bill sabia que havia pelo menos trezentas mil pessoas ali, porque isto foi o que o Ângelo lhe dissera em uma visão em fevereiro de 1952. Naquela noite, Bill explicou a sua audiência como Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o mesmo agora como ele foi há mil e novecentos anos atrás. Portanto, se ele ressuscitou dos mortos e está vivo hoje, então nós podemos esperá-lo agir da mesma forma como ele agiu lá então. Quando chegou a hora do culto de oração, não havia maneira de entregar cartões de oração à tal vasta multidão. Então Bill pediu a vários missionários que escolhesse os casos mais sérios e os colocassem em uma fila. Um a um, eles vieram à frente. E Bill lhes disse quem era, quais eram seus problemas e orou por eles. Ele não podia pronunciar seus nomes, então ele os soletrava letra por letra, e cada detalhe estava correto. Mas este conhecimento sobrenatural não converteu a audiência, a qual estava acostumada a ver mágicos indianos realizarem truques inexplicáveis. Então uma mãe guiou à plataforma seu jovem filho até o evangelista. Através de um intérprete, ela explicou que seu filho nascera surdo e mudo. A grande multidão silenciou, esperando e ouvindo. Eles tinham ouvido que este americano ostentava o poder de Deus. Agora eles veriam se Jesus podia realmente fazer o que o americano dizia que ele fazia. Bill orou, Senhor, tu prometeste ao cristão que se ele pedisse algo no nome de teu filho, isto lhe seria dado, se isso fosse de acordo com sua vontade. Que essas pessoas saibam que tu és o único e verdadeiro Deus vivente. Estou pedindo que o espírito de surdez e mudez deixe esta criança no nome de Jesus Cristo. indo para trás do menino, Bill bateu suas mãos uma na outra. Surpreendentemente, o menino pulou. Virando-se a Bill, o menino proferiu o primeiro som de sua vida, o qual o microfone captou e amplificou a milhares de pessoas. A audiência estrondou com barulhento entusiasmo que não pôde ser contido, forçando a reunião terminar mais cedo do que qualquer um tinha planejado. Mas a plataforma estava preparada para um final espetacular. E mais, a grande multidão nesta campanha, Brana, despertou a curiosidade dos líderes de outras religiões da Índia, que pediram se eles poderiam encontrar-se com o evangelista americano. No dia seguinte, Bill foi levado a um templo janista, onde ele seria entrevistado por um grupo de líderes espirituais, representando mais de uma dúzia de diferentes seitas da Índia. Hiduísmo, taoísmo, jainismo, budismo, confucionismo, muçulmanos, brâmanes, sikis, zoroastrianos e outros. Todos estes se opunham ao cristianismo e cada líder fez a Bill uma pergunta e uma crítica. Um monge jainista disse, se a América é uma nação cristã, por que eles soltaram uma bomba atômica no Japão matando cem mil civis? Um muçulmano califa acrescentou, e por que eles permitem suas mulheres fazer striptease até ficarem praticamente nuas? Bill respondeu, que não era todos na América que viviam estes princípios de Jesus Cristo. Um brâmanes perguntou, se Jesus era um tal homem santo, por que ele teve que morrer? Bill respondeu, Jesus não era um homem comum. O próprio Deus desceu na terra na forma de Jesus Cristo a fim de morrer pelos pecados do homem. Então o homem pode viver eternamente. O único requerimento que Deus fez foi que o homem cresce no que Jesus fez. Um monge bundista perguntou, como pode a morte de Jesus levar nosso pecado e nos dar vida? Já que a Índia fervilhava de insetos, Bill fez uma ilustração a estes homens para que eles pudessem relacionar. O pecado é como uma abelha morta. Finalmente ferrou a cada homem levando o homem à morte. Mas a morte é na carne, não na alma. Depois que a abelha ferroa, ela deixa seu ferrão para trás e não pode mais ferroar. Deus teve que se tornar carne a fim de que pudesse levar o ferrão da morte. Isto é o que Jesus fez. Jesus permitiu a morte ferroar-lhe. E assim ele tomou da morte o seu poder. Agora, se qualquer homem crê no que Jesus fez, ele pode viver eternamente. E Jesus provou isto ressuscitando dos mortos. Um sim que desafiou. Se Jesus se levantou dos mortos, por que não podemos vê-lo? Bill respondeu. Eu sei que Jesus Cristo tem sido representado a vós por missionários cristãos na forma de doutrinas bíblicas, panfletos, escolas, hospitais e orfanatos. Eu apoio cada uma destas coisas. Porém, Cristo não tem sido completamente apresentado a vós. Se vocês forem esta noite na minha reunião, vocês verão Jesus Cristo apresentado em seu poder sobrenatural. Surpreendentemente, eles concordaram em ir. Naquela noite, a carreata de Bill, cercada por uma companhia de policiais, levou duas horas para forçar o caminho através da multidão e o levar à igreja episcopal. Uma vez lá dentro, Bill ficou surpreso em ver policiais formando quatro fileiras em frente ao púlpito. Além destes policiais, a primeira fila estava ocupada por aqueles líderes religiosos com os quais Bill tinha conversado no templo janista. A igreja estava abarrotada com milhares de pessoas. Pelo lado de fora, mais de meio milhão se aglomerou, o mais próximo que pôde para ouvir os alto-falantes e assim poder ouvir o evangelista americano. Durante seu sermão, Bill explicou por que Jesus Cristo morreu e levantou-se dos mortos, usando novamente na logia da abelha perdendo-se o ferrão depois de ferroar. Finalmente, era hora de Jesus Cristo se revelar em poder. Depois de um número de pessoas com problemas internos virem através da fila de oração, ali veio um homem com algo errado exteriormente, algo que podia ser visto por qualquer um. Billy Pogue guiou um cego através da barreira de policiais e degraus acima a seu pai. Billy olhou fixamente com pena deste homem esquelético, vestido somente com uma tanga cujos olhos eram mais brancos do que a camisa de Bill. Logo, ele viu este homem ser elevado ao ar, encolhendo-se em uma visão, ficando mais jovem até chegar ao dia quando ele ainda podia ver. Membros da família apareceram. Então, ele viu este homem adorando o sol com tal sinceridade que ele observava o dia todo até suas retinas serem completamente destruídas pelos raios ultravioletas do sol. Agora, ele era um mendigo. A visão terminou sem sinal de milagre. Bill conversou com o mendigo através de seu intérprete, enquanto o sistema público de som amplificava suas palavras a milhões de ouvidos. Você é um homem casado e você tem dois filhos, ambos meninos. Seu nome é um. Ele não podia pronunciar seu nome. Então, soletrou. Você é um homem religioso, muito sincero. Você adora o sol. Há 20 anos atrás, você fitou o sol o dia todo e isto te levou a ficar completamente cego. Isto é verdade? O mendigo confessou que era verdade, já que a visão não especificara que o homem seria curado. Bill iria apenas orar por ele e continuar com o caso seguinte. De repente, a visão voltou. Ali estava. O próprio Bill viu-se a si mesmo colocar as mãos no homem cego e ele viu o que aconteceria a seguir. Sua confiança aumentou. Não havia demônios o suficiente no inferno para parar isto agora. As visões jamais falharam. Elas não podiam falhar porque era assim diz o Senhor. Apontando aos líderes religiosos de Bombainha sentados na fila da frente, Bill disse, Cavalheiros das religiões da Índia, nesta tarde vocês estavam me dizendo quão grandes são seus deuses e quão insignificante é o Deus dos cristãos. Agora quero vos perguntar o que podem seus deuses fazerem por este homem? Eu sei que vocês diriam que o homem está adorando a coisa errada e vocês tentaria trazê-lo à maneira do pensamento de vocês. Vocês bundistas fariam dele um bundista. Vocês malmetanos fariam deles um muçulmano. Nós temos a mesma coisa na América. os metodistas querem que os católicos sejam metodistas, os batistas querem que os metodistas sejam batistas e os pentecostais querem que todos se tornem pentecostais. Isto é apenas psicologia, mudando a maneira de pensar de uma filosofia à outra. Mas certamente o Deus o qual fez este homem pode também restaurar sua visão? Então, qual Deus é real? Se um dos deuses representados aqui esta noite puder curar este homem, vocês concordarão que adorarão a Deus e somente Deus? Se concordarem, levante suas mãos. Um oceano de mãos se levantaram dentro e fora do edifício. Cavalheiros de religiões do mundo, aqui está sua oportunidade. pode algum de seus deuses dar a este homem sua visão de volta? Se qualquer um de suas religiões é verdadeira, eu desafio a virem à frente bem agora e provar isto. O auditório ficou tão quieto quanto uma biblioteca. Do lado de fora, pais silenciaram seus filhos para que não perdesse o que aconteceria a seguir. Bill sentiu-se como o profeta Elias no Monte Carmelo desafiando os quatrocentos sacerdotes de Baal para um confronto. Os líderes religiosos de Bobaí não se moveram. Vocês sacerdotes e monges estão extremamente quietos. Billy lançou o desafio. Por que eles não sobem aqui e curam este homem? Ninguém respondeu. Por que eles não podem fazer isto? É por isso. Nem eu posso, mas Jesus Cristo pode. Jesus não somente pode dar a este homem vida eterna, como ele pode provar isto agora mesmo, devolvendo-lhe sua visão. Ele mostrou-me uma visão disto acontecendo. Então, se isto não acontecer, eu sou um falso profeta e vocês têm o direito de me expulsar da Índia. Mas, se isto acontecer, vocês estão obrigados a aceitarem e crerem no ressurreto Jesus Cristo. Vocês farão isto? Novamente, braços foram levantados em todos os lugares. Colocando sua mão nos olhos do mendigo, Billy orou. Pai celestial, eu sei que tu darás a este homem sua visão, porque tu me mostraste uma visão disto. Eu tenho feito cada um aqui prometer que eles te receberão como salvador pessoal, se tu fizeres isto. O Deus o qual fez os céus e terra e ressuscitou Jesus dos mortos, possa agora ser conhecido que tu és Deus. Eu peço isto no nome de Jesus Cristo. Assim que ele tirou sua mão da face do mendigo, o homem gritou alto em sua língua nativa e a multidão se transformou num barulho de furacão e comoção. Ele podia ver, alegremente, o mendigo abraçou Bill, então correu através da plataforma e abraçou um policial, então se virou e abraçou o prefeito de Bombaim e a todos enquanto gritava eu posso ver, eu posso ver. Os policiais reforçaram suas filas para manter a audiência afastada, mas era inútil. A multidão empurrava-se à frente como uma onda do oceano quebrando na praia, pais com lepras e mães com bebês doentes e todos eles esforçando-se para tocar o evangelista americano. A polícia não podia parar uma onda de oceano, apressadamente eles puxaram Billy e Billy poupou para trás a uma saída enquanto pessoas desesperadas se agarravam em Billy de outras direções. Ele quase não pôde ir em segurança ao carro que o aguardava, perdendo somente seus sapatos e bolsos do paletó. Na manhã seguinte, Billy estava na janela da frente do seu quarto de hotel e olhava fixamente rua abaixo. Parecia como uma montanha de formigas cabeças negras movendo-se em todas as direções. Sirikishas se enfiava no meio da multidão. Vendedores ambulantes iam para perto dos mendigos vender suas mercadorias por muito pouco para poderem comer mais um dia. Toda a cena perturbava tanto a Billy que ele não podia tomar seu café da manhã. Ele pensou Eles são seres humanos e merecem comer justamente tanto quanto minha Sara e Rebeca merecem. Pegando as laranjas e bolachas que estavam em seu quarto, ele desceu à rua e deu-as aos mais necessitados que pôde ver. Uma multidão se formou ao seu redor. Mãos se estendiam rogando. Quando a comida terminou, ele esvaziou seus bolsos, dando cada rúpia que ele deixara para seu fundo missionário. Então ele ficou sem nada. E ainda os mendigos o apertavam pedindo em palavras que ele não entendia. Ele entendia suas fisionomias e o desespero naquelas faces torcia o coração de bilha esparsmo de agonia. Especialmente quando ele viu uma jovem mãe cuja face deformada por alguma enfermidade. Num braço segurava seu bebê encolhido e com outro implorava a bilha algo para alimentar seu bebê faminto. Ele não tinha mais nada para dar. Ele voltou ao seu quarto com compaixão e pesar de espírito. Naquela tarde ele foi para casa. casa.